O que Mário Ferreira dos Santos quis dizer em sua aula intitulada A Teosofia Quem é Rudolf Steiner? Citado por Mário em sua famosa aula Do que eles estão falando? Bem, vamos começar do início enquanto você curte e se inscreve no canal O termo Teosofia foi cunhado em Alexandria, no Egito, no século III Por Amônio Sacas e seu discípulo Plotino A palavra vem do grego, Deus, que significa Deus E Sofia, que significa Sabedoria Desse modo, a Teosofia é a Sabedoria Divina Ou uma espécie de espiritualismo filosófico que pretende estudar a verdade universal das religiões Contudo, essa definição lexical é limitada Embora se aproxime da vertente da Teosofia inventada por Rudolf Steiner Baseada no raciocínio lógico ou matemático que o próprio Mário cita em sua aula Podemos dizer que um Teosofista é aquele que lhe dá uma teoria de Deus ou as obras do divino Que não tem revelação, mas sim inspiração própria para sua base teórica A Teosofia, então, será o seu produto intelectual e espiritual filosófico da análise das tradições religiosas Nessa visão, todo grande pensador e filósofo Especialmente todo fundador de uma nova religião, escola de filosofia ou seita É necessariamente um Teosofista No geral, a Teosofia é bastante ampla com seus ancestrais teosóficos Os Assetas hindus, os Neoplatônicos Os Rosa Cruzes ou Filósofos do Fogo Os Alquimistas e outros Místicos Também é verdade que, na Antiguidade A Teosofia pode ser encontrada no Pitagorismo Na Filosofia Neoplatônica E no Gnosticismo Além disso, este termo foi primeiramente utilizado pelos filósofos neoplatônicos Para se referir à sua própria doutrina Que enfatizava a união entre religião e filosofia Sua vertente moderna foi inventada pela imigrante russa Helena Blavatskaya Já sobre o austríaco Rudolf Steiner Sabe-se que ele estabeleceu sua própria sociedade antroposófica Em 1913 Que promoveu a antroposofia Uma filosofia influenciada por ideias teosóficas com pretensões científicas Com raízes na filosofia idealista alemã Quando o Mario diz no início de sua aula Em relação mais ou menos com a concepção da Eucaristia Nós temos essas concepções esotéricas Que tomam o nome também de teosofia E entre elas podemos incluir a chamada antroposofia de Rudolf Stein Nessas concepções A tendência geral desse pensamento esotérico É ligar a criação no sentido cristão Aqui o Mario está falando das teorias teosóficas que estão ligadas a uma ideia de comunhão espiritual ou eucarística De profecia missiânica Já que a Eucaristia é o reconhecimento da morte e ressurreição do Messias Em seguida fala da tendência teosófica geral Que é a da negação da cosmologia cristã Dentro desta negação inclui-se Rudolf Steiner Lavatskaya E as sociedades teosóficas modernas Que consideram a origem cosmológica Como o produto de uma evolução espiritual cósmica Inspirada no hinduísmo e religiões asiáticas Mas do que o Mario está falando? Para os teosofistas modernos O universo é reflexo externo do absoluto E o mundo como é percebido é ilusório Para Blavatskaya Todo sistema solar no universo é a expressão da divindade solar Abaixo desta deidade Estariam sete espíritos planetários Cada um no controle da evolução de um planeta em particular Alguns atlantes seriam ainda gigantes Que construíram monumentos antigos Como o Stonehenge no sul da Inglaterra E que eles também acasalaram com animais Femininas Resultando na criação de gorilas e chimpanzés Diz essa teoria Essa ideia de universo externo ao absoluto é bastante importante e vai de encontro com o que Mario está criticando quando diz que Para esses teosofistas a criação seria apenas o preenchimento da informação no ser potencial Ou seja, a possibilidade da existência já estaria pré existente Fora do ser onipotente e da origem ao cosmos Haveria sim uma construção cósmica Um antes informativo como uma matéria sem forma E essa concepção leva a um dualismo Dado que temos dois protagonismos existenciais O universo sem forma como potência E o primeiro motor existencial que fornece a informação Sobre isso, diz o Mario Essa concepção inevitavelmente leva ao dualismo Leva à necessária postulação da existência do ser infinito E de um ecmagueio amorfo no sentido platônico De uma grande massa morfa Que estaria apta apenas a receber a forma que este ser supremo lhe daria Então a criação seria apenas a informação Mario critica em seguida a concepção de um animismo divino No qual a natureza seria a manifestação da própria divindade Agora a divindade e a natureza criada São uma espécie de interiorização Marcada por uma evolução É o oposto do anterior Fugindo do dualismo E que mantém um monismo Sobre isso o Mario dirá Então a existência cósmica é o resultado de uma evolução Da própria divindade A divindade evolve Ela evoluciona-se através dos tempos E dá a heterogeneidade dos modos de ser criacionais Transformam este ser num grande inconsciente Num ser neutro Sem que não é uma pessoa E que então não tem possibilidade De explicar o surgimento da consciência E o surgimento da inteligência Que é inegavelmente um aspecto perfectivo do ser Cujo aspecto não estando contido na origem Ele teria que vir do nada Por fim, o Mario retoma a sua posição sobre o assunto O criacionismo cristão Não no sentido popular do termo Mas do rigor filosófico Pois quando o filósofo Mário Ferreira dos Santos Articula sobre esse tema Tem em mente a lógica proposicional A lógica aristotérica Ou silogística E o problema etiológico da origem do cosmos Essa conclusão é fácil de descobrir Pois o próprio Mario argumenta sobre a lógica No seu segundo livro Lógica e dialética E sua tese principal Alguma coisa há e o nada não há É um princípio positivo de sua filosofia Alicerçada nessa conclusão lógica Além disso O Mario foi um católico anarquista pitagórico prudoniano Também note que a teoria do Big Bang Inicialmente chamada de tese do átomo primordial De autoria do padre Georg Lamaitre Não entra em conflito com este criacionismo Dado que esta discussão se refere ao antes do universo Ao antes do surgimento do próprio tempo Sobre isso o Mario diz Porque no sentido cristão A criação é feita do nada Quer dizer ao ser o ser supremo Infinito e todo poderoso O qual dá surgimento Simultaneamente Há uma potência que lhe informa E dá surgimento à criação De maneira que antes Não há um antes da criação Não há alguma coisa que subjetivamente Tenha sido modelada ou informada Para constituir a criação É tudo serenado de uma vez É claro que o criacionismo cristão É só uma vertente dentro do criacionismo filosófico Quando o Mario Ou nós aqui usamos o termo criacionismo Não se deve pensar equivocadamente Que estamos falando das ideias defendidas pelos leigos no assunto Nem no espantalho construído por cientificistas ateus Que concebem Deus como uma espécie de feiticeiro Que cria o universo como magia instantânea O criacionismo é mais antigo que o cristianismo Que é consolidado por meio do legado do Cristo e dos apóstolos Oficializado no livro de Atos Escrito entre 80 e 95 depois de Cristo Quando Paulo e Barnabé foram chamados de cristãos pela primeira vez Diz o relato E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja E ensinaram muita gente E em Antioquia foram os discípulos Pela primeira vez Chamados cristãos Além disso O Big Bang e o evolucionismo Não entram em conflito com o criacionismo filosófico Pois esses Referem-se muito mais a um processo Evolucionário do espaço-tempo E dos organismos planetários A questão posta pelo criacionismo É de uma tensão entre o antes do espaço-tempo E o surgimento do espaço-tempo Ou seja Se há ou não uma causalidade atemporal Ou supratemporal Mais do que isso De que tipo é essa causalidade? Ela é uma dicotomia entre criação e conservação? Ou ambos são a mesma coisa? No sentido de que a causa primária do universo É também a causa de sua permanência temporal Denis Descartes Francisco Soares Tomás de Aquino E Nicolas Malebranche São alguns notáveis pensadores Que se dedicaram a essas questões Bem, esse conflito Entre criacionismo e evolucionismo Se iniciou No final da década de 1970 Nos Estados Unidos No que ficou conhecido como Caso Arkansas Dwayne Gish E outros fiéis Selecionaram achados científicos Que convergiam com as estruturas bíblicas Para propor uma espécie de ciência da criação E ao mesmo tempo Criticando os evolucionistas E a suposta natureza do universo Tudo isso culminou eventualmente Em um processo judicial no Arkansas Pois Os criacionistas estadunidenses Estavam propondo projetos de lei Destinados às Legislaturas estaduais Que permitiriam o ensino do criacionismo Em escolas públicas Apoiadas pelo Estado norte-americano Em resumo Esses projetos de lei Propunham o que se chamava Tratamento equilibrado Se alguém fosse ensinar o modelo evolucionista Então também teria que ensinar o modelo criacionista O que foi julgado como inconstitucional Desde então O criacionismo foi generalizado E reduzido às ideias de Gish E seus demais companheiros Que pretendiam Erroneamente Propor o criacionismo como uma ciência O equívoco deles Está em desconhecer Que o criacionismo se propôs Como uma explicação De uma causa anterior ao próprio tempo Portanto Jamais poderia ser ciência A ciência responde o como E o criacionismo Em sua origem Se propôs a responder Um tipo de porquê A generalização ainda piorou Quando um teólogo fanático Chamado Norman Geisler Uma das testemunhas No processo do Arkansas Afirmou Sob interrogatório Crer na existência de OVNIs Como uma manifestação satânica Não é de se surpreender Que o criacionismo em geral Tenha sido associado a pessoas estultas E logo em seguida Tenha surgido uma militância ateísta Em favor do evolucionismo Que tomou esta teoria Como adorno intelectual Construindo argumentos Para refutar essa ideia Boba de criacionismo como ciência Sobre a aula do Mário Em resumo Nós podemos falar Em três origens cosmológicas Apresentadas pelo Paulista E acrescentar mais uma Não citada em sua aula Genealogia cosmológica monista Uma postura que concebe Uma divindade não pessoal Sem personalidade Que se manifesta na natureza Nas árvores Nas plantas Rochas Mares Pessoas Animais Etc E evoluciona-se com elas Sem ter inteligência Ou saber Como ela se funda Genealogia cosmológica dualista Segundo essa concepção Haveria uma pré-existência De um ser potencial Sobre o qual atuaria O ser supremo Ou seja A dualidade seria Entre o ser em ato Criador E o ser em potência A ser criado O ser supremo Daria uma forma A este ser E constituiria A criação cósmica Genealogia cosmológica Criacionista Antes que os cientistas Desenvolvessem Seus pontos de vista Sobre cosmologia E origens do mundo As culturas ocidentais Já tinham uma elaborada Doutrina da criação Baseada em antigos textos Sagrados Esta doutrina da criação Tem as seguintes Características Interrelacionadas Primeiro Um ser onipotente Criou o mundo Ex nihilo Ou seja Do nada Dito de outra forma O ser onipotente Não precisou De nenhum material Pré-existente Para fazer o mundo Ao contrário Por exemplo Do demiurgo Da filosofia grega Que criou o mundo A partir de matéria Caótica e pré-existente Em segundo lugar No criacionismo O ser criador É distinto do universo O universo não é igual Ou parte do ser criador Podemos ainda Incluir uma quarta origem Que chamaremos De genealogia cosmológica Auto-causal Ou ainda De genealogia cosmológica Monistateia Pois ela se insere Nessa posição Embora não seja deísta Defendida e popularizada Algumas décadas depois Da morte do Mario E após o caso Arkansas Esta ideia É bem conhecida Por exemplo Quando ateus Como Richard Dawkins Afirmam Que não existe Um ser onipotente E que o Big Bang É causa e consequência De si mesmo Isto é Que ele não tem Uma causa Supratemporal Nessa teoria Costuma-se utilizar Achados científicos Para defender A tese do átomo Primordial Que não é consequência De uma causa Anterior ao tempo Que o início do universo É arbitrário E causa de si mesmo Todavia A ciência Não pode comprovar Que um de seus objetos Estudados Não tem uma Outra causa Que lhe é externa Pois essa parte Não é falseável Principalmente Porque a ciência Estuda apenas As causalidades E seus objetos Dizemos Assim que ela é Contingente Em resumo A ausência De uma prova De causa Não prova A existência De uma causa Em si mesmo Por fim A aula sobre Teosofia Tem seu tema Desviado Pela pergunta De um aluno Direcionando a aula Para a questão Da magia E das práticas Religiosas Combatidas Cita como exemplo O hipnotismo Que foi criado Por Franz Anton Mesmer E proibido Como uma medida De cautela Pela igreja Em seguida Cita a perseguição Às bruxas Ocorrida no século XV e XVI E tem como justificação A bula Sumis Desiderantes Afectibus Emitida pelo Papa Inocencio VIII Em dezembro De 1484 Mário se refere Às coisas Extraordinárias Que foram feitas Pela magia Desse tempo Talvez As que se encontram Descritas No livro Maleus Maleficarum Em português Martelo das bruxas Que cita Vários exemplos De pessoas inocentes Que padeceram Pelos malefícios Da bruxaria Descrevendo Que os bruxos Tinham o poder De deixar pessoas Cegas Coxas Leprosas Epléticas E dementes Há de se falar Também Que há uma Contestação Desses relatos Feita por Teólogos Protestantes E católicos Mário finaliza Afirmando Que muitos Estudiosos Do tema Da bruxaria Eram padres E que forneceram As bases À psiquiatria Moderna E que existe A necessidade De que sejamos Justos Nas críticas À igreja Sem deixar De apontar Os seus Vários erros E se você chegou Até aqui Esta é a hora De acessar O ebook Que preparei Para você E está no link Da descrição Assim Assim você pode Estudar Essa aula Com a transcrição Da exposição Do Mário E a bula papal Que ele cita Só esse trabalho Já vale Uma inscrição No canal E pelo vídeo Curte e compartilha Deixa nos comentários Se gostou Do vídeo E do ebook Se eu tiver Um bom retorno Farei mais vídeos Como esse Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau